Bigode raspado, moda de viola caipira Meus amigos e colegas, vou pedir um papo Eu vou cantar esta modinha finicando as dois Vou cantar esta modinha no jardim das flores Todas meninas bonitas que me dão valor Esta modinha é bonita pra cantar de dois Eu canto ela sozinha pra fazer um favor Eu não gosto da balança que não tem pendor Negociante que se quebra é bom jogador Pediu pra me cantar em casa de um doutor Eu canto esta modinha de derramação Nisto chega um automóvel cheio de leitor Cinco dei a minha conta, cinco a meu favor O lourindo pra cantar diz que era quatro Juntou com o lourindo pra nós ter um combate Quando foi por meia noite eu fiquei de arco Garrei minha joelinha e fiz que fui de um saco Vou contar meu sofrimento que eu tenho sofrido De vontade de ter casaco eu tenho morrido Eu era um rapaz gordinho sem emagrecido E você corre ganhado e com o nariz cumprido Os homens que são casados tomem lá sentindo Quando é tempo de frio que a vida é doído Nem coberta ele não tem e dorme incorrido Criança chorada é noite e pôr de vez premido Os homens que estão casados fiquem prevenidos Homem baixo e mulher a arte é mais prometido As mulheres que se acostumam a surrar marido Ela pega o tarporea e traz suspensos Esses moços da cidade são desvichavidos Donde tem moça bonita tão sobressaído Desde o cabelo na moda tenha repartido Com bigode, nho rapaz e afeição lampido O cabelo na moda tenha comprado Afeição eu tenho que fazer O cabelo na moda tenha repartido E você vai passar o cabelo na moda E você vai passar o cabelo na moda E você vai passar o cabelo na moda